Acompanhe pela TV Sudoeste a programação especial para a Semana Santa. Quinta-feira, a Ceia do Senhor, às sete horas, Ofício da Paixão. Dezenove e trinta, celebração da Instituição da Eucaristia e Lavação de Pés. Sexta-feira, a Paixão do Senhor, às sete horas, Ofício da Paixão. Quinze horas, celebração da Paixão do Senhor. Sábado Santo, às sete horas, Ofício da Paixão. Dezenove e trinta, celebração da Solene Vigília Pascal. Domingo de Páscoa, às oito horas, Santa Missa de Páscoa. Com transmissões ao vivo pela TV Sudoeste e redes sociais. Diretamente da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco. Reze conosco, você é nosso convidado. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.